Oi, meu Jesus, e agora, Brasil? Ai, meu Deus do Céu. Chega um suvaco que tá suando aqui. Meu Deus. Ó, tá vendo? Não é... Tem cenas de tentativa de arrasta pra cima. Ah, esse é aquele... Por um momento eu achei que era a Angela, da hora que falou de self-harm ali. Ah, lembra que esse jogo vazou um tempo atrás? Não, acho que teve um teaser deles, não teve naquele 27. Então, teve, mas agora eu acho... Cara, vocês lembram quem foi que falou desse jogo aí? Então, foi vazamento, não teve esse trailer. Que era um negócio que brincava com o celular e tal. E aí, em vez de ser celular, é lanterninha, câmera, é o celular, né? É, foi o Dusky Golem, cara, aqui. Ó, o Short Message, é... Jogo completo gratuito! Quando? 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 Tinha data ali? Tinha data não, né? Tinha data, que isso era o, Silk Golem, sinal de É, né? a gente vai fazer live hoje, tá gente? Vamos fazer live! Agora! Olha aquele tricolor do prédio. Aquele puzzle do relógio, que eu joguei recentemente de novo. Olha, essa trilha é muito absurda, não tem como. Chega, me arrepio. Ih, posa da moedinha lá. Uhum. Meu Deus do céu. Pô, parece que tá bom o combate. Que era o medo da galera, né? Faz a blusa. O medo da galera era o combate, né? O medo da galera era o medo da galera, né? É. É uma versão da música original. Não. Eu quero data. Eu quero data! Preço. Tá na wish list? Acabou. Mano. Oh, Judas. Mas assim, tá. Mostrou, mas não mostrou. Ó, mostrou bastante coisa. Boy, quem bateu '' Oxford'' pra ele, no tempo. Em volta com o do ponto de choca ouro. Um abecimento boa, né, na важно. Então, vamos lá.